Olá, pessoal! Mais um vídeo de terminados no Ares. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar em outras pessoas, ajudar na divulgação do canal, porque isso é muito importante. E vamos ao vídeo! Lembrando que já tem vários outros vídeos de produtos terminados aqui no canal, e eu vou deixar a playlist completa aqui, no primeiro link do box de informações, e todos os produtos que vão aparecer aqui, se já tiverem sido mencionados, ou tema de resenha em posts no blog ou vídeos aqui no canal, também vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Então, sempre olhem o box de descrição, o box de informação dos vídeos, porque eu deixo bastante informação para vocês, tá bom? Então, vamos começar com produtos de cuidados com a pele. Se eu não me engano, já tem dois vídeos que os terminados são só de cabelo, e dessa vez também acabaram alguns itens de cuidados com a pele e de maquiagem. Então, vamos começar pelos cuidados com a pele, depois maquiagem, e a gente finaliza com o cabelo, que é claro que eu sei que é o que vocês mais querem ver. E o primeiro item que acabou nessa categoria é a mousse de limpeza facial da Nivea. Esse produto que é para todos os tipos de pele, e eu já fiz resenha dele lá no blog. Eu amo esse produto, ele é fantástico, faz uma limpeza ultra suave na minha pele, que além de ser seca, também tem tendência a ser sensível. Então, ele é muito bom, um ótimo custo-benefício, e eu super comprei novamente. Ainda nessa área de limpeza, né, de cuidados com a pele e da face, acabou por aqui esse demaquilante da Sephora, que é uma miniatura, e ele é um demaquilante específico para a área dos olhos, ele é como se fosse apenas a parte oleosa do demaquilante bifásico, e ele é fantástico para remover maquiagem, especialmente mais que era a prova d'água, todas essas coisas que a gente pena mais um pouquinho na hora de remover. Ele, infelizmente, é caro, mas como é um demaquilante apenas para a área dos olhos, você acaba usando pouca quantidade, e essa miniatura dura um bom tempo comigo. Por fim, acabou aqui o meu hidratante facial da Vichy, que eu tinha há muito tempo. Para confessar para vocês, ele já estava vencido há algum tempo, mas eu não quis jogar fora porque é um produto super caro, apesar de eu ter ganhado de presente. Eu não queria me desfazer dele, inclusive porque ele é um bom produto, ele é um hidratante bem bacana para quem tem pele seca. Esse daqui é o Lift Active. Eu nunca vi para vender dele, como eu disse que ganhei de presente, mas se você tem pele seca, ele é um produto muito bom e que rende bem. De maquiagem, acabou o corretivo Fit Me, da Maybelline. Esse corretivo eu tinha há muito tempo, eu comprei ele em Buenos Aires, e eu fui para Buenos Aires em 2011. Eu abri ele somente depois, se eu não me engano, eu abri ele em meados, finais de 2012, mas mesmo assim, né, ele estava aqui há muito tempo. Ele rendeu muito bem, ele é muito semelhante ao corretivo da Natura Aquarela, que eu amo. A Maybelline acabou de trazer para o Brasil a linha Fit Me, mas eu acredito que o corretivo vai ser bem diferente, porque ele não é nem nesse esqueminha de embalagem, de glóis, sabe? Pelo que eu vi, ele é de bisnaga, e parece que a Maybelline também fez uma formulação diferente, especial para as brasileiras. Então ele com certeza não é um produto fácil de encontrar, mas eu super comprei ele novamente, porque eu adorei. Ele é super hidratante, tem uma ótima cobertura. Também da Maybelline, dessa vez não acabou, e é um produto que arrebentou. Esse corretivo é o Instant Age Rewind. Ele é muito bom, eu adorava ele, só que a esponjinha que fica aqui em cima arrebentou do meu, e agora eu não consigo tirar esse produto por nada nesse planeta. Então eu vou ter que jogá-lo fora, o que eu fiquei muito triste, porque ele é um corretivo muito bom. Eles se pareciam muito, 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 e aí eu pensei que quando esse acabasse eu teria esse, mas não, porque ele arrebentou. Então eu não comprei ele novamente, porque eu não quero correr o risco de ter que jogar outro produto fora, bem cheio, porque a esponjinha da ponta arrebentou, e eu não consigo tirar o produto aqui de dentro. O último item de maquiagem, eu também estou em dúvida se ele de fato acabou, ou se ele ressecou, é a caneta delineadora da Toque de Natureza. É a melhor caneta delineadora que eu já testei, não que eu tenha testado muitas, mas ela tinha ótima duração, o traço ficava super pretinho, e com acabamento mais lustroso, como se fosse um verniz, que é algo que eu adoro em delineador. Então foi uma pena, ela ficou com a ponta completamente seca, e aí eu não sei se ela de fato acabou, o que é possível, porque eu usei bastante esse produto, ou se eu esqueci ela com a tampa aberta, e ela secou completamente. De qualquer maneira, teve uma duração bem legal, e ela custou por volta de 30 reais, o que eu acho um ótimo custo-benefício, e eu super compraria novamente. E vamos ao que vocês estão aguardando ansiosamente, que são os produtos de cabelo. Eu vou começar por um item que já apareceu em vídeo de terminados, e que provavelmente vai aparecer em todos os próximos, porque eu não fico sem ele, que é o coache da Yamasterol, vocês sabem que eu sou apaixonada por esse produto, então é claro que ele teria que aparecer em outro vídeo de terminados. Ainda nessa categoria de coache, acabou o Yamasterol rosinha, que eu usei principalmente para coache, mas também utilizei como finalizador, como creme de pentear. Eu achei esse produto bem bacana, gostei bastante, e voltaria a comprar. Também acabou por aqui o One Condition, esse produto da DevaCurl, a marca importada, que é pioneira nas técnicas de no e low pool. Eu já falei para vocês que ele me decepcionou um pouco, eu não acho que ele seja um condicionador fantástico, e eu não gostei dele como creme para pentear, como eu já comentei com vocês. Vários me indicaram de utilizá-lo como máscara, e nas duas últimas utilizações, eu usei ele para esse fim, e achei que ele deu uma hidratada bacana no meu cabelo, mas não, eu não voltaria a comprar ele não. Também acabou por aqui um creme de pentear, o finalizador da linha pós-progressiva da Bio-Extratos. Eu gosto bastante desse produto, ele tem uma textura bem consistente, ele tem protetor solar, então eu gosto muito de utilizar ele para ir à piscina ou à praia, porque além dele ter uma textura hidratante, que ajuda a recuperar o meu cabelo nessas situações, ele também protege dos raios ultravioletas, então, muito bom, e eu voltaria a comprar sem dúvidas. Acabou por aqui um produto super querido, que eu já procurei para comprar para repor, e não encontrei por enquanto, que é a máscara Caixas Perfeitos da Monange, essa máscara é de hidratação rápida no banho, ela custa muito barato, ela custa menos de R$10, é liberada para no-poo, e é fantástica, eu gosto muito desse produto, pelo custo-benefício. É claro que não é um super tratamento ultra potente, mas para utilizar no banho, meu cabelo fica super gostosinho ao toque, fica super maciozinho, e é muito barata, então eu quero muito comprar outra dela, talvez eu compre outra versão, provavelmente a rosinha, para testar se é tão boa quanto essa aqui. E por último, acabou uma segunda máscara, também liberada para no-poo, inclusive eu acho que eu não falei, mas todos os produtos de cabelo desse vídeo, são liberados para no-poo. Essa daqui também é da Biostratos, mas da linha Caixas Perfeitos, Botica Caixas Perfeitos, já tem vídeo de resenha dela aqui no canal, eu falei para vocês que eu gostei bastante desse produto, só que ele é bem caro, custa por volta de R$30 e poucos reais, e eu não achei que teve um rendimento tão bom aqui em casa, então eu não voltaria a comprar por isso. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de produtos terminados desse mês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, um beijo, obrigada por terem assistido, e a gente se vê na próxima, tchau!